Mas agora ficou mais difícil, acaba quando vai ficando mais velho, vai ficando mais, sei lá. Tá difícil, tá difícil subir, tá difícil. Eu acho que eu vou trazer um ventilador pra ver se a raia sobe, hein. Porque menino, antigamente era bom demais, só fazia assim, a raia subia. E hoje em dia, tô tentando aqui, mas oi, quase furava meu oi. Olha, brincadeira é bom, mas agora vai, agora vai, vai. A rainha dos meus sonhos, agora vai, já sei o que é que ela quer, rabichola, olha, olha. É muita alegria, olha, rainha dos meus sonhos, rainha, agora vai, agora vai. Vai pra onde? Não sai do canto não.